Tudo que ela me fala, tudo que a beat me passa é só bush Ela me liga quando quer gastar nota, mano, ou quando quer sair Só em casa se tem René C Não fôdo ela, chamo ela de B Se eu tô no jet, só repara no key Quero vigarra, jogo racha e coquim Bote pra ela, que é cocao Quer fudendo, me bete sou sal Bota de transa se tiver louca Se eu tô na vinhente, ela nem foca Ela chama a amiga, mano, dá pra ver Se tem o que essa bitch quer fazer Chama no privado e diz que quer priver Tô bem de joros, sei que não vai acontecer Bola no campo, não aguenta brisa Tirou minha camisa e sentou pra mim Desligo o fone, fumaça no bong No pique em Hong Kong e choro, sou chão Jogo drink no Matassi, só no vale da PT Sonho de Lula em Barcelona, do Vegito na TV Mulher nas tenhas, não vou explorar pra quê Cache Gold tem também, deixa a bag de MD Levo lá pro party suit, se é minha beat da veia Veio assim é na minha case, sorry bitch é close the case Sorry bitch é close the case sorry bitch a close the case Transcrição e Legendas Pedro Negri